Música Então pessoal, na nossa aula 4, hoje vamos falar do uso múltiplo dos recursos hídricos. O objetivo do capítulo é tratar sobre os diversos usos da água limpa e água potável para o desenvolvimento socioeconômico. Então a gente começa com o gerenciamento. A gente sabe que o homem precisa de água para exercer suas atividades em sociedade como abastecimento, esgotamento, agricultura, pesca, fazer a própria geração de energia elétrica, etc. Então vai ter regiões com maior estresse hídrico, como eu falei na aula passada sobre disponibilidade hídrica. E essas regiões com estresse hídrico vão gerar problemas graves como fome, doença, guerra, empobrecimento e até mesmo morte. Então o meio ambiente precisa ser avaliado de forma sistêmica. Ou seja, não dá para você avaliar uma parte sem considerar o restante. Você não pode isolar de forma individual. Então eu gosto muito desse exemplo aqui do elefante. Então ele fala que a gente não pode enxergar o elefante somente com um par de orelhas, patas, presas, que é de marfim, ou um botão, assim como um conjunto. E que todas as suas partes são fundamentais. Então, ou seja, você tem que enxergar o elefante de uma forma sistêmica. Porque você pode aproveitar o elefante em tudo. Caso ele for para baixo. Que nem a água. Você consegue aproveitar tudo. Então, dessa forma aqui, acontece a mesma coisa com o recurso hídrico. Você precisa analisar todos os usos para você manter o equilíbrio e não gerar conflito de interesses entre os setores distintos. Como agropecuário com energia, saneamento com energia e assim por diante. De forma que todos tenham acesso ao uso da água. Mas a gente sabe que infelizmente na prática não é assim. Então, duas perguntas para a gente refletir. Qual uso da água precisa receber maior demanda? O que é mais importante para o ser humano sobreviver? E qual é a forma que o ser humano e o homem precisam de água para sobreviver de que maneira? Então, se você tiver um racionamento de água, você como gestor. O que você vai priorizar? O saneamento básico, a energia elétrica, a água para gerar na indústria. A água na agricultura. Então, é um assunto complexo que precisa ser analisado com calma e tecnicamente. Então, aqui eu coloquei uma observação que fala. Fique de olho. Além do abastecimento superficial proveniente de rios e lagos, que é a água superficial. A água pode ser obtida por derretimento de geleira. No Oriente Médio, o custo para o tratamento de água retirada do mar varia de 0,5% a 2,5%, que é a dessalinização. 0,5% a 2,5% do PIB, produto interno bruto. Porque quanto pior a qualidade da água, maior vai ser o custo do tratamento. Essa premissa vale para qualquer região do mundo. Quanto mais poluída, mais contaminada é a água, maior investimento no sistema de tratamento da água e do esgoto. Então, em 1992, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, instituiu na Escócia dois fundamentos muito importantes. Que a água tem valor econômico para todos e que ela deve ser considerada também como um bem material. Ou seja, ela tem um valor econômico e deve ser considerada como um bem material, não como um bem finito. Um bem finito. Embora seja renovável. Então, várias práticas vão ser aplicadas para otimizar essa relação da disponibilidade híbrido. Como o programa de educação ambiental, diminuição de vazamento em redes de água e de esgoto. E também o maior reuso de água, como água de chuva, principalmente, para fins não tão novos, como lavagem, limpeza de prédios, lavagem de carros, etc. E aí, a gente tem também o ICRH, que é o Índice de Criticidade de Recursos Hídricos. Que ele vai mostrar essa relação de oferta e procura de água. Ele foi proposto por três europeus pesquisadores, que é o Hawking Mark, o Ludwig Wiesk e o Índice Strand, em 1989. Então, esse índice vai mostrar que até 1.700 metros cúbicos de água doce per capita por ano, é o limite para a sociedade de viver confortavelmente. Tanto para uso domiciliar, como para uso industrial. Industrial também já está embutido a agropecuária. Então, esse índice fala que países com um valor entre 500 e 1.000 metros cúbicos, eles vão ter algum problema de estresse em algum período. E valores abaixo de 500 metros cúbicos, como é na África, por exemplo, você vai ter uma escassez de água absoluta. Então, a vantagem de usar esse índice, esse indicador, é que os dados estão prontamente disponíveis para download em sites internacionais. E ele é intuitivo. Quanto maior o ICRH, maior a disponibilidade de água. Quanto mais baixo, menor a disponibilidade. Por outro lado, ele é um índice que pode camuflar as particularidades de cada região. Se você pega, por exemplo, o ICRH do Brasil, vai dar um valor muito alto. Contudo, ele vai refletir as regionalidades, como o Nordeste ou a Amazônia, que é muito maior. Então, seria bom analisar com calma e não usar o ICRH como uma média, como uma realidade absoluta para o país. Pode ter particularidades regionais. Então, ele fala que a escolha do reservatório, a escolha do reservatório ou local para construir a barragem, para captar água, precisa de um planejamento muito sério, que a gente chama de concepção. Onde você vai ter que analisar o tamanho da população que vai ser abastecida e, consequentemente, o volume dessa água que vai ser fornecida. Então, o uso da água vai depender de vários fatores sociais e econômicos. Da forma da captação, do tratamento dela e da sua distribuição, que é pelas redes de abastecimento. Então, para você gerenciar essa água, você tem que estabelecer prioridades. E quem vai estabelecer as prioridades é a Agência Nacional da Água, a ANA, pela Lei 9.433, que é aquela lei que estipula a Política Nacional dos Recursos Rídricos. E ela fala que o uso prioritário, em épocas de escassez, é para abastecimento e para dessedentação de animal. Para quem não sabe, dessedentação quer dizer o animal, o uso de represas ou lagos para o animal beber água. Principalmente o animal de agrope de um gado. Ele fala que, de acordo com o artigo 43 do Código da Água, que é o Detalto Federal 24.643, ele fala o seguinte, que as águas não podem ser derivadas para as aplicações de agricultura, da indústria e da higiene, sem a existência de concessão administrativa, no caso de utilidade pública. E não se verificando esta de autoridade administrativa, que será dispensada, todavia, na hipótese de derivações insignificantes. Isso quer dizer o que? Basicamente que toda empresa que for fornecer água, como a concessionária, como a Sabesp, ou a Prefeitura, ela tem que ter concessão, tem que ter autorização do governo federal para poder usar o manancial como forma de captação de água e abastecimento. Então, ele fala do uso e controle dos recursos hídricos. Ele fala que o uso de energia elétrica, ele está também sujeito à concessão pelo artigo 139 do Código de Águas. E o uso de energia hidrelétrica é estipulado pelo DNAE, que é o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica. E aqui em São Paulo seria o DAE, Departamento de Água e Eletricidade, de acordo com a Lei nº 4.904, de 1968. Então, quais são os maiores vilões do conflito de uso de água? É abastecimento público, energia e agricultura. Porque esses três setores, eles vão brigar no governo por subsídios, por verba, para poder aumentar a sua infraestrutura. Então, tem um lobby, uma briga muito forte nesses setores. Então, a Ana, ela fala que o uso da água pode ser construtivo e não construtivo. O uso construtivo é aquele que a água captada é consumida no processo produtivo e ela não retorna à sua fonte natural, ou seja, ela não retorna ao corpo hídrico. Então, como exemplo, a gente tem o abastecimento de água, o uso da água em processos industriais e na própria agropecuária. E o uso não construtivo é quando a água não se movimenta, ela não sai do seu local. Então, como exemplo de uso não construtivo, você tem, por exemplo, geração de energia elétrica, navegação, recriação, balneabilidade, pesca e outros parecidos, como esportes, esportes aquáticos, por exemplo. Então, a ONU fala que o consumo mínimo de água para uso doméstico ideal é de 110 litros por dia por pessoa, mas isso vai variar muito de acordo com a classe social da pessoa e também do clima da região. Então, tem um fator importante que fala aqui que a Unesco, o seu relatório WWDR4, não consegui pegar o ano, ela forma nesse relatório que os investimentos de infraestrutura sanitária não acompanham o ritmo populacional. Então, quer dizer que o investimento em ensinamento básico é inferior ao crescimento da população. Então, o que vai acontecer? Lembra que eu falei até 2050 a população vai crescer e depois vai começar a cair, a taxa de natalidade vai começar a cair. Então, ele fala que por não ter esse acompanhamento, o fornecimento de alimento vai aumentar em 70% para poder suprir a fome da população e esse aumento da população vai gerar uma demanda maior em 19% no setor agrícola. Porque você vai precisar de mais espaços para plantar e cultivar e necessariamente vai precisar de mais água para irrigar as plantas. Então, para você, uma forma de você, uma alternativa para isso é você usar não só as águas superficiais, mas também como as águas subterrâneas. As águas de aquifero, ele é só freático, né? Sendo que nos últimos 50 anos se triplicou o uso das águas subterrâneas. No entanto, algumas dessas fontes, elas não são renováveis. Ou seja, o aquifero, ele pode baixar e ele não pode voltar à sua profundidade original, que é a sua capacidade de recarga, que eu falei na aula passada. Então, isso coloca o aquifero num estado de vulnerabilidade muito alto. Então, alguns países têm usado como alternativa uma forma de disponibilidade, de fornecer água, comprar terrenos férteis fora da sua jurisdição, fora do seu âmbito legal, né? Em particular na África. Onde a gente está falando aqui que essa compra já tinha ultrapassado 20 milhões de hectares só em 2009, né? E atualmente, esse valor é 2015, com mais de 70 milhões de hectares diários para a agricultura, tá? Ou para a construção de barragens. Então, e nesses acordos firmados na África, o fornecimento da informação não é muito claro. Aí ele vai falar também que as catástrofes naturais, como furacão, terremoto, tsunami, aremotos, elas afetam a disponibilidade hídrica, tá? E também afetam a agricultura. Principalmente em países no sul da Ásia e na África. Aí estima-se que até 2040 pode ocorrer um estresse hídrico que vai afetar 44 milhões de pessoas só na Euron. Segundo a ONU, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água e mais de 80% das águas fornecidas no mundo não são coletadas, nem tão pouco tratadas. Esse dado está desatualizado porque é de 2010, né? Então, em 11 anos teve, com certeza, teve uma evolução aí no sistema de abastecimento e esgotamento no mundo. Então, ele fala que a Lei 9.230-90 prevê a gestão dos recursos hídricos, as nossas hidrográficas como unidades territoriais, e a água pode ser usada para múltiplos usos, tá? Múltiplos usos, está dentro de diversos fins, como o consumo domiciliar, industrial, esporte, lazer, enfim, eu já falei nos slides anteriores. Então, ele fala que, portanto, né, todos os usuários dos diversos setores, eles têm oportunidade de valor de acesso aos recursos hídricos, com exceção em período de escassez, ou seja, quando chove pouco. Nesse caso, em épocas de escassez, o urno prioritário é para consumo humano, abastecimento público, e desidentação de animais, né, que tem os boizinhos tomando água na represa. Então, como eu falei, né, o conflito por uso de água, ele vai aumentar em função da demanda entre, são interesses econômicos entre esses setores, né, como, por exemplo, privatização do saneamento, na década de 90, privatização do setor elétrico. Então, a ANA, ela tem esse papel de mediar os conflitos de interesse nos setores elétricos, hidroaviários, saneamento, turismo, e irrigação, agricultura. Além de prevenir ou minimizar os efeitos de secas e inundações. Então, é um trabalho de gestão constante. Aqui nesse gráfico, ela está mostrando a vazão total nos anos, né, entre 2006 e 2010. Então, em 2006, teve uma vazão total de 1.842 metros cúbicos por segundo, e em 2010 aumentou para 2.233, né. Ou seja, teve aí um, ele fala, né, ó. E aí, como essa vazão foi distribuída, né, então, essa vazão, ela foi distribuída no meio urbano, rural, animal, irrigação e industrial. A irrigação é a agricultura. Então, a gente pode ver, né, que mais, cerca de 70% do uso da água é para irrigação, tá. Animal, rural, cerca de 1%. Urbano, cerca de 12%. Industrial, cerca de 7%. Tá. Então, ele fala, o gráfico, ele mostra a vazão retirada e consumida de água. Então, esse gráfico aqui é a vazão retirada, fornecida. Isso daqui é a vazão consumida. Então, o gráfico acima mostra a vazão retirada e consumida de água para uso múltiplo. Urbano, rural, animal, irrigação, agricultura, né, e industrial. Ele fala, ó, de 2006 a 2010, houve um acréscimo de cerca de 30% da vazão retirada. Enquanto que a vazão consumida passou de 986 para 1161 no período. Então, percebe-se que foi retirada quase o dobro de água para atender a demanda e que esse volume poderia ser reduzido com ações de conscientização, né, educação ambiental e também com processos de tratamento mais eficientes para tentar diminuir os vazamentos, né, as perdas dos sistemas de abastecimento. E aí a gente vai falar um pouco sobre o abastecimento público no Brasil. Então, isso vai ser abordado os principais mananciais das bacias hidrográficas, né. Então, a gente tem o Rio São Francisco aqui em cima, que é um dos principais mananciais do Brasil. Ele fornece água para mais de 128 sedes urbanas, 128 municípios, né, entre Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Embaixo, você vai ter o Rio Paraíba do Sul, que vai abastecer 36 cidades, né, 9 na região metropolitana do Rio e 27 ao longo do seu curso entre São Paulo e Rio de Janeiro. Já o Rio Piracicaba e seus afluentes, eles vão, que é composto pela cidade de Aguari, Jacarei, Atibaia, Atibainha, Cachoeira e Camanducaia, que seria a rodovia do, a Fernão Dias, né, que vai para Minas Gerais. Esse rio, Piracicaba e seus conjuntos de afluentes, eles vão compor o sistema Cantareira, que vai fornecer água para 29 cidades no estado de São Paulo, atendendo cerca de metade da população da região metropolitana de São Paulo. Além do sistema Cantareira, a gente também tem dois sistemas muito conhecidos, que ficam na zona sul aqui da região metropolitana, que é a represa Guarapiranga e a represa Billings, né, cujos afluentes estão no Rio Pinheiros e são formados pelas represas Paraitinga, Biritiba, Mirim, Ponte Nova, Jundiaí e Tayasupéba, que são os afluentes do Alto Tietre. E também, como eu falei na aula passada, atualmente, desde 2017, você também tem o sistema produtor de São Lourenço, que é uma adutora que sai lá de Oquitiba e vai abastecer cerca de um milhão e meio de pessoas na zona oeste da Grande São Paulo. Carapicuíba, Jandira, Itapevíba, Jandante Paulista, Cotir, Santa Ana de Parnaíba. E essa vazão aí é uma vazão relativamente grande, 4.400 litros. por segundo, ou 4,4 metros cúbicos por segundo. Aí a gente tem uma foto aqui, o número de cidades abastecidas pelos principais mananciais. Então, a gente pode ver aqui que é por quantidade, por contagem, não é por volume. Então a gente vê, por exemplo, que o Rio São Francisco é o manancial, que é o sistema produtor que mais atende cidades, 120. O que menos atende é o Rio Jaguaribe, com 20 cidades. E aqui a gente tem a vazão fornecida pelos principais mananciais. Então, por exemplo, a maior vazão é do Rio Paraíba, que chegam por quase 63 metros cúbicos por segundo, e o menor é o Rio São Francisco, com 8. O São Lourenço é menor ainda, ele estaria aqui na primeira barra, menos que 5, 4,4. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre coleta e tratamento de esgoto. Então, o sistema de coleta e tratamento de esgoto, eles são formados pelo, o sistema de coleta são pelos coletores-troncos e pelas redes coletores que ficam nos bairros. Esse esgoto vai ser jogado para as estações de tratamento de esgoto, as ETS. O esgoto, ele é sempre, ele é sempre, 90% dele, o regime dele é por gravidade, ou seja, declividade. Só que, às vezes, quando você tem que jogar bombe, a declividade é insuficiente, você usa uma bomba, que é chamada de estação elevatória. É o que a gente chama de rede de recalque, esgoto, rede de recalque é o esgoto que é bombeado, é o esgoto pressurizado. E em sistema de abastecimento, também. As adotoras são, geralmente, estão por, é misto, tanto por declividade, por gravidade, como também por, por bombeamento. Aí, quando a pressão é muito baixa, a gente coloca na região o busta, que é uma bomba, a pressão baixa é menos de 10 mca. E quando a pressão é muito alta, a gente coloca uma VRP, que é a válvula redutora de pressão, que é muito alta quando é acima de 50 mca. Então, a cobertura de rede coletora de esgoto sanitário e o tratamento de esgoto no Brasil, de acordo com o mapa a seguir, ele mostra que o Brasil não tem uma boa cobertura de esgoto. É como eu falei, ainda tem muito, o que se avançar na parte de coleta e afastamento de esgoto no Brasil. Ele fala que a região mais favorecida é a região sudeste, aqui, né? São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, com índices de atendimento maiores de 70%. Aqui tem um mapa de 2010, que ele fala, né? A população atendida, então, cor escura é baixo atendimento e cores claras, cinza, claro, é alto atendimento. A gente pode ver, por exemplo, que São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tem um atendimento maior que 70%. Já, por exemplo, estados como Pará, aqui na região norte, eles têm um atendimento muito baixo, só 5% da região é atendida. Por exemplo, a Amazônia aqui, está mais ou menos de 15% a 40%. tem um trabalho muito extenso a ser feito para melhorar o problema do esgotamento. Ele fala que para promover o saneamento são analisados alguns dados, como a quantidade de consumo de água utilizada para alimentação, higiene e limpeza de residências. Essa mesma quantidade é calculada para esgoto, só que geralmente para esgoto é 80%. Então, por exemplo, se você tem uma vazão por exemplo, de água que vai fornecer água por exemplo, mil metros por segundo, a vazão de esgoto vai ser 80%. Então, vai ser, no caso, 800 metros por segundo. É sempre 20% menor. Então, de acordo com os estudos da Ana, cada pessoa vai consumir por dia de 150 a 200 litros de água para suas necessidades básicas e vai produzir cerca de 1 kg de lixo doméstico por dia. lá, principalmente plástico que são as embalagens dos produtos que a gente compra. Esses valores são estimados para as regiões que são atendidas com água e esgoto mas também vai variar muito. Então, aqui a gente tem 12 gráficos e cada gráfico corresponde a uma bacia hidrográfica. Então, você vai ter aqui a bacia hidrográfica do Paraná, Atlântico Sudeste, São Francisco e aí você vai ter o atendimento de água e de esgoto. Então, de longe a gente vê que a bacia melhor atendida é a bacia do Paraná, onde está a região Sudeste com 96% de atendimento de água e 80% de atendimento de esgoto. A gente vai ver aqui que o pior atendimento vai ser qual? Vai ser a Amazônica, olha só, com água só 68% de cobertura de água embora tenha abundância de água lá, mas não quer dizer porque tem abundância, quer dizer que o valor vai ser sempre maior, porque isso tem a ver muito com a infraestrutura. Na Amazônia tem muito mais água que São Paulo, só que lá carece de infraestrutura de saneamento. E esgoto na Amazônia só com 17%. Então, para fechar, nesta aula a gente vê um pouco sobre os recursos hídricos no Brasil, os usos múltiplos e no mundo afora, concluindo que a água é insuficiente para todos devido ao consumo desenfreado e ao crescimento emergente da população, projetando-se um cenário no futuro, um cenário de grande estresse hídrico infelizmente até 2050. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado e a gente volta semana que vem. Então, um abraço. Tchau.